Ninguém me amou como você Ninguém me quis como você Ninguém me fez o que você faz Ai como eu te amo Minha autoestima levantou Quando eu te conheci Tudo em mim, tudo mudou Quer me ver? Nossos filhos vão ter Uma família abençoada Por tua causa Por tua causa, meu amor Sou feliz por me ver Você me dá um respeito Viva, viva, viva Tudo bem, irmão? Ah, sim Podem nos explicar Podem nos explicar Estamos aqui já Já na circular na zona Na temela Tem um minuto só Tem um quê? Desculpa Tem um quê? Sim, sim Estamos aqui Ok 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 Está bem, está bem Obrigado Até já Então, acabamos de ligar para o senhor O Maki Que é o vencedor do carro Estou a vir fazer a entrega Pessoalmente Vou lhe entregar O Chico Achar por ele E ele já está cá Para ser sucesso Está em Mambuco já E está neste bairro Em que nós estamos Mais Né Não me engano Eu te amo Não me arrependo Fiz a escolha certa Não me engano Eu te amo Não me arrependo Fiz a escolha certa Porque eu te amo Eu faço tudo Pelo nosso amor E vou orar Porque eu te amo Eu faço tudo Pelo nosso amor E vou orar Porque eu te amo Eu faço tudo Eu faço tudo Pelo nosso amor O dano do passo Podes apanhar Só um pouco É o meu irmão Como foi a nossa publicidade Desde que tudo começou E vou aproveitar agora E explicar o 7381 7 é o dia em que eu nasci 3 é o mês de março 8 é o ano em que eu nasci Então este é um presente De 40 anos E vou ver o senhor E vou ver o senhor Levar o presente Que tal O dia Fale a atenção Estão falhando Estão falhando Não aprendendo O balanço É sério É verdade Eu acho que devias baixar um pouco mais Canção para as pessoas Ver ele E como é que foi a viagem então A viagem foi tudo bem A viagem foi tudo bem Esta é a chave É o chip na verdade A chave O cara até continua a funcionar Não depende de chave Mas o que o O Mac vai saber como explicar Podemos conseguir o bilhete de identidade Pelo menos para Para simplificarmos A venda do áudio continua Não parou Mas já não temos prêmios Por enquanto Já oferecemos Um celular Oferecemos 5 mil Em caso Oferecemos Um sofá E o último prêmio Seria esta criatura Quero aproveitar Desde já Agradecer As pessoas que trabalharam Connosco dentro deste projeto Eu vou falar Do Justin Vou falar Do DJ Floss Vou falar Do Shelton Da Vintage Vou falar Da Cina Milão Da CV Home Que entregou o sofá Vou falar Do Linhas Citoi Que participou Mesmo Do carro Participou Na entrega do jantar Ao casal De um dos namorados Vou falar Do Atenido Machava Que compartilhou Com o celular Participou Com a contratação Da banda Que esteve lá A acompanharmos Na nossa atuação Agora Senhor Machava Estás a levar A chave das minhas Para onde? O carro que deu É seu Parabéns Por que fizeste parte Do nosso sonho De mim só Me faz parte Eu espero que este carro Venha a mudar muito Já tinha carro Antes Já tinha Eu tinha No tempo Ok 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 Em 2016 Ok Quando vendi Nunca comprei Mas Tomei o dinheiro Todo Exatamente Afinal é porque sabia Que ia aparecer um carro Nada Aí eu não sabia Até eu agradeço muito Porque Tinha muitas pessoas Quando eu estava a concorrer Quando você Pai eu quero concorrer E pessoas Concorrer com quem disse Porque nunca foi concorrer E a música Tipo Pai Quando tu faze as compras De um árvore Faz parte Quando eu ouvi Que compra o árvore Faz parte De um termínio E vai ganhar Viaturas Então Quando eu cheguei Viaturas? Não Era só uma só Que nós Colocamos a resposta Não temos tanto Não tem povo Exato E nem estou a acreditar Primeiro Mas assim como Já me entregou a chave Já acreditei Que está aqui O carro mesmo Totalmente Exatamente Então conduz Tem carro Isso Tem carro Mas montaram Como assim Exatamente Exatamente Vamos pedir Só para ir fazendo Registro De onde parar Se parar De enxerxar Machixe Não sei aonde Então vou pedir também Para cantar Um trechinho De novo Alô É que comprou algo Sim, sim Sim Só para cantar Aqui o padrão E um trechinho E apre menos de um pouco Sim, sim Baixa um pouco a máscara Eu vou me apastar É para as pessoas verem Não te preocupe se não te ligar Não te incomode se não vou te procurar E agora eu já decidi E vou amar quem me amava também Ok, ok Eu gosto Eu todos os dias Eu canto Antes de dormir Eu estou a escutar Estou a cantar E todos os dias De manhã À tarde À noite Tipo comprimido Quando você está doente Toma de manhã À tarde À noite E aí eu agradeço Muito também Porque muitas pessoas Quando eu já estava comprando lá Não sei para nada Posso entregar entre eles lá Mas pá É um prazer por só continuar Mais a comprar E tinha confiança Que o Hermínio Que entrega Tem fé Ninguém me amou como você Ninguém me quis como você Ninguém me fez o que você faz Ai como eu te amo Minha autoestima levantou Quando eu te conheci Tudo em mim Tudo mudou E quer me ver Quer me ver É uma conversa descontraída Porque já terminamos a nossa missão Sim, sim Você sempre gostou das nossas músicas? Como é que funciona? Como é que fica? Qual é a música que te marcou? Por exemplo Na verdade Eu gosto das suas músicas A partir do primeiro até Até há muito tempo Quando eu acabava de chegar Porque pá Eu sou de Cabo Delgado Ah, ok Então, em cima Os meus pais Horizontou para Tanzânia Ok Exatamente Então, quando eu acabava de chegar E eu pensava Só aqui São duas Músicas E eu sou o Hermínio E o outro músico Ok Exatamente Eu pensava só aqui em Moçambique São vocês dois Só Ok Eu e quem? Você, o Hermínio Primeiro E o Dopas Ok Exatamente Dopas é mais velho Chegou já Tem o Pânio Então, eu pensava só músico aqui em Moçambique E você e Dopas E depois Eu tinha Tinha uma senhora Que agora já separamos Não posso falar o nome dele Então, mas eu conseguia ela Por causa de sua música Fica comigo Exatamente Porque eu já tinha conquistado Conquistado cerca de um ano Ok Não me aceitar Ok Outro dia Espera, vou te dar resposta Vou te dar resposta Passava tempo Mas um dia era 2011 Para 2012 Ok Não tinha festinha lá no quintal Daí aquela menina estava aí mesmo Então sempre eu Ficava por só aquela música Fica comigo Eu vou te amar Ok Ok Põe aquela música Ultimamente quando eu aproximei a ela Falar com ela E aceitou E eu vi pra é graça daquela música Daquela música Exatamente Até tenho mais uma filha agora Chamada Sumaya Mais uma filha? Uma filha Então, desde naquele tempo Eu fiquei a gostar do Hermínio Gostei mais do trabalho dele Então eu fico feliz Em saber que pelo menos Através da minha música Deite uma filha Exatamente Deite uma namorada Deite uma filha E também uma filha E um carro Exatamente Opa Meus parabéns Muito obrigado Parabéns